Bem pessoal, comissão técnica... Bem pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferenciado para vocês do canal, vocês que acompanham o Fabiano Cavallari na internet, mostrando para vocês torcedores, jogadores do Master, indo na cidade de Santa Rosa de Viterbo hoje, dia 7 de setembro. Pessoal dando um alô aí. Isso aí pessoal, chique na bota, hein? Valeu!